Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo, há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. Marimar está utilizando o jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e o comparou a um plano cartesiano. Após verificarem em qual quadrante o peão está, ela solicitou que os estudantes desenhassem esta peça nos outros três quadrantes do plano cartesiano. Não em qualquer lugar, mas sim o simétrico desta peça em relação à origem do plano cartesiano, em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Desenhe o peão nestas três novas posições. Primeiro, a gente identifica os quadrantes. Dá para ver que a peça está ali no terceiro quadrante. Veja que a peça está no terceiro quadrinho abaixo do eixo x. Então, o simétrico da peça em relação ao eixo x está ali no terceiro quadrinho acima do eixo x. Agora, observe também que a peça original está no segundo quadrinho à esquerda do eixo y. Então, o simétrico da peça em relação ao eixo y está no segundo quadrinho à direita do eixo y. Agora, falta desenhar o simétrico da peça em relação à origem. Aí é tranquilo, é só a gente olhar as duas simetrias ao mesmo tempo, tanto em relação a x quanto em relação a y. Veja só, o simétrico em relação à origem está a três quadrinhos acima do eixo x e, ao mesmo tempo, dois quadrinhos à direita do eixo y. Uma observação. Nesse caso, eu considerei apenas a mudança de posição da peça e considerei os quadrinhos simétricos em relação ao eixo x, ao eixo y e também em relação à origem. Mas a gente pode interpretar de outra forma. A gente pode pensar que as peças sofreram um tipo de simetria reflexiva. Aí a coisa vai mudar um pouquinho. Você vai ver que as peças vão parar nos mesmos lugares que eu acabei de mostrar, mas o desenho dessas peças vai estar diferente por causa dessa reflexão. Olha só, com a simetria em relação ao eixo x, a nova peça ficaria dessa forma. Ela sofreu uma reflexão em relação ao eixo x. Com a simetria em relação ao eixo y, a nova peça ficaria dessa forma. Não teve aí visíveis mudanças. Com a simetria em relação à origem, a nova peça ficaria dessa forma. Veja que tem aí também uma reflexão. Então, olha só, só para esclarecer, nesse segundo caso, eu considerei não somente quais eram os quadrinhos simétricos, mas também o que aconteceria com a figura se o tipo de simetria fosse a simetria reflexiva. Número 2. Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo y. Observe e responda as questões a seguir. Letra A, quais são as coordenadas dos seis vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? São esses vértices aqui, correto? Esse primeiro vértice aqui tem coordenadas 0, 5. Esse de cá, menos 1, 2. O próximo, menos 4, 2. O próximo, menos 2, 0. O próximo, menos 3, menos 3. E o próximo, 0, menos 1. Vamos transferir essas coordenadas aqui para a resposta. Então, as coordenadas são 0, 5, menos 1, 2, menos 4, 2, menos 2, 0, menos 3, menos 3, 0, menos 1. Letra B, quais são as coordenadas dos quatro vértices que teremos que determinar para concluir a figura? Para isso, a gente precisa lembrar que a figura deve ser simétrica em relação ao eixo y. Então, olha só. Primeiro vértice vai estar aqui, coordenadas 1, 2. Segundo vértice aqui, coordenadas 4, 2. Próximo vértice aqui, coordenadas 2, 0. Próximo vértice aqui, coordenadas 3, menos 3. Se você reparar, nada muda em relação às coordenadas, ou seja, coordenada y de cada um dos pontos. Agora, em relação às abscissas, ou seja, coordenadas x, você pode reparar aí que os sinais foram trocados. Vamos transferir essas coordenadas ali para a resposta. As coordenadas vão ser 1, 2, 4, 2, 2, 0, 3, menos 3. Letra C, o que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo y para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Vamos analisar as alternativas. Letra A, manter a abscissa e manter a ordenada. Olha, essa afirmativa não é correta. Em relação à coordenada y, como você pode ver aí, nada muda, mas as coordenadas x de cada ponto têm sinais diferentes. Letra B, manter a abscissa e multiplicar a ordenada por menos 1. Na verdade, é o contrário, né? A abscissa, que é a primeira coordenada, a coordenada x, é multiplicada por menos 1. E a ordenada, a coordenada y, essa sim é mantida. Letra C, multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. Aí está certinho, você pode ver. Em cada ponto, a abscissa, que é a coordenada x, primeira coordenada, foi multiplicada por menos 1 e a ordenada, que é a coordenada y, foi mantida. Letra D, multiplicar a abscissa por menos 1 e multiplicar a ordenada por menos 1. Olha, isso a gente já viu que não, só a abscissa, a coordenada x, que é multiplicada por menos 1. Nada muda em relação à ordenada, em relação à coordenada y. Então, a resposta correta aqui é a alternativa C, multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. Letra D, o que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo y dos quatro vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y dos outros dois vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Os outros dois vértices são esses aqui, esse primeiro que tem coordenadas 0, 5 e esse segundo vértice aqui que tem coordenadas 0, menos 1. Esses dois vértices estão sobre o eixo y e se eles estão sobre o eixo y, eles não possuem simétricos em relação a esse eixo. Ah, e não está escrito na questão, mas não custa nada a gente unir os outros pontos para completar a figura, né? Agora você vê, é a figura completinha. Número 3, nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Esse aqui é o eixo de simetria. Veja que essa primeira figura aqui, um dos lados dela, está sobre o eixo de simetria. A gente tem dois pontos aqui. Esse ponto e esse ponto vai ser comum às duas figuras, tanto a original quanto a simétrica. Agora veja esse vértice aqui, ele está a dois espaços acima dessa linha tracejada. Então, o simétrico vai estar dois espaços abaixo. Esse próximo vértice aqui, veja, um, dois, três, quatro. Está a quatro espaços acima. Então, vamos localizar quatro espaços abaixo. Um, dois, três, quatro. Aqui vai ter o simétrico dele. E esse outro vértice está aqui a um, dois, três espaços acima. Então, o simétrico dele vai estar a um, dois, três espaços abaixo. Agora, é só a gente unir esses cinco pontos aí. E você vê, está aí desenhada a figura simétrica em relação a essa linha tracejada. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a próxima figura. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque ela não é transparente. Então, tem alguns espaços aqui que ficaram escondidos, mas a gente vai prestar bastante atenção para encontrar os simétricos de cada vértice. Começando desse primeiro aqui. Está a dois espaços acima do tracejado. Então, o simétrico vai estar dois espaços abaixo. Esse próximo vértice aqui está a três espaços acima. Então, vamos contar três espaços abaixo. Vamos ter o simétrico dele. Esse próximo vértice aqui, veja, tem um espaço aqui escondido, mas a gente consegue contar. Olha, um, dois, três, quatro. Ele está a quatro espaços acima da linha tracejada. O simétrico dele vai estar quatro espaços abaixo. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Aqui está o simétrico dele. Esse próximo vértice aqui, vamos ver, está a um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis espaços acima. Vamos contar seis espaços abaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Está aqui o simétrico dele. O próximo está aqui, o próximo vértice. Ele também está a seis espaços acima e está a dois espaços distante desse anterior. Então, vamos ver aqui. Um, dois, vai estar aqui o próximo vértice. E o último vértice, vamos ver, está a um, dois, três, quatro espaços acima. O próximo aqui, o próximo aqui, o simétrico, vai estar um, dois, três, quatro espaços abaixo. Agora, é só unir os vértices simétricos e aí nós temos a figura simétrica. Número quatro. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo Y. O plano cartesiano aí está ao lado, não abaixo, né? Porque eu precisei mudar a posição dele. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano. Em seguida, marque nesse plano o simétrico desses pontos em relação ao eixo Y e desenhe a outra metade da figura. Nós vamos começar marcando as coordenadas dos pontos aí na parte que já está desenhada. Esse ponto aqui tem coordenadas, menos três, cinco. O próximo aqui, menos três, quatro. Esse aqui, zero, quatro. O próximo, zero, dois. O próximo, menos três, dois. Esse aqui tem coordenadas, menos três, um. E esse aqui tem coordenadas, menos cinco, três. Agora, nós vamos marcar os simétricos de cada um desses pontos aí, tirando os pontos que estão sobre o eixo Y, porque esses não têm simétricos em relação ao eixo Y, já que eles estão nesse eixo, né? Só lembrando que nada vai mudar em relação à coordenada Y, só a coordenada X, que a gente vai multiplicar por menos um, em cada um dos casos. Vamos ver aqui? Primeiro simétrico vai ter coordenadas três, quatro. O próximo aqui vai ter coordenadas três, cinco. O próximo aqui vai ter coordenadas cinco, três. O próximo aqui vai ter coordenadas três, um. Próximo ponto vai ter coordenadas três, dois. E aí a figura termina nesse ponto de coordenadas zero, dois, que é comum às duas partes. Agora é só ligar esses pontos e aí a gente tem a outra metade da figura. Aí, se você quiser, você pode colorir essa parte que a gente acabou de desenhar agora também. Então é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do patch volume seis. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho